Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do céu, do nosso Clube de Regatas Baixo da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos, segue a gente lá no Instagram Estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue, só segue, a gente lá no Twitter também Hoje eu vou ficar analisando em tempo real ali a partida pelo Twitter O jogo tá rolando, eu vou dando meu espetáculo Então olha no jogo e olha também no Twitter lá com o Dieguinho Dendo várias opiniões, já fazendo aquele esquenta ali já pro pós-jogo E lembrando que no nosso novo canal, no Futebolaço Júnior Nosso pré-jogo, uma hora a gente tem excelência da partida A gente vai fazer uma resenha muito bacana por lá Aguardo vocês e o sorteio das 6 camisas do Vasco mais o aguasalho É entre 6, 6 e 10 ali no nosso novo canal Então você que não é inscrito ainda, o link tá aqui na descrição do vídeo Ou então você digita no YouTube aí Futebolaço JRL de Júnior e se inscreve lá Bom galera, falando ainda de clássico Tem várias notícias pra trazer pra vocês A primeira que a equipe tá confirmada Fernando Miguel, Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanho, Henrique Carlinho vai fazer a função do André e Bruno Gomes ali como primeiro rolante Isso me preocupa um pouco Porque eu não vejo no Carlinho aquele jogador de pegar É um jogador mais de saída E também vem de uma inatividade Vem entrando pouco tempo no segundo tempo Já mostrou que tecnicamente é muito bom Mas ainda não vejo nele aquela força física De ele estar inteiro Principalmente na função que ele vai ter que exercer na partida ali Me deixa preocupado Tecnicamente acredito que a gente não vai perder tanto Mas no quesito marcação já me deixa um pouquinho preocupado E aí adiantando, acho que vai ter um casamento aqui Eu vou explicar pra vocês Nós devemos ter o Felipe Bastos ali jogando ao lado dele Martin Benítez nas pontas ali Tales Magno e o Guilherme Paredes que eu quero falar dele E mais à frente o Germancano que eu também vou dar notícia importante do Germancano O Guilherme Paredes nesse esquema Ele acaba sendo muito importante Por quê? Tem esquema, né? Que é o mesmo esquema tático Mas a entrada dele é importante Junto com o Carlinho Por quê? Como eu disse O Carlinho é um jogador que Defensivamente não é tão produtivo E o Guilherme Paredes tem característica Ou melhor, tinha, né? Porque ainda no Vasco a gente não viu ele fazendo muito essa função Mas nas suas equipes por onde ele passou Ele fazia bem demais isso Recomposição defensiva Ajudar muito o time quando perde a bola Coisa que o Rossi e o Marrone faziam muito O Marrone ainda esse ano E o Rossi ano passado Então o Guilherme Paredes pode ser que compense um pouco Essa falta de pegada do Carlinhos ali na volância Então o time hoje vai ter que ser mais combativo Pra poder suprir a ausência ali Do André e do Bruno Gomes E agora falando de Germancano Uma notícia aí interessante O gobesport.com fez uma matéria com o jogador E olha um detalhe legal O Germancano ele adora jogar clássicos As duas últimas temporadas Pelo Independente Medellín Que foi sua última equipe Pra quem não sabe O clássico colombiano lá Pelo menos naquela região É Atlético Medellín E Atlético Nacional E as duas equipes se enfrentando ali O Germancano jogou quatro vezes E fez quatro gols O cara adora marcar gols em clássico E curiosamente esse ano As três vezes que o Vasco fez clássico O Vasco fez um clássico em cada um do Rio O Vasco perdeu as três Mas as três com o time sub-20 Então o Germancano ainda não enfrentou Nenhum grande rival do Vasco carioca Jogando pelo Vasco Então vai ser a estreia do Germancano Em clássicos aqui no Rio de Janeiro Ele, Benítez Vamos ver como é Ah, o Benítez entrou no segundo tempo Contra o Fluminense Vamos ver como é que o Cano Se sai nesse confronto aí O cara que tá fazendo muito gol Será que o Cano vai ser artilheiro de clássicos Será que vai baixar aquela presença do Dinamitão Que era artilheiro de tudo quanto era clássico Tomara Vai ser muito legal Ver o Germancano Fazer muitos gols nesse clássico hoje Que tem uma baita rivalidade Nós não perdemos do Fluminense há três anos Perdemos o último confronto E coincidentemente Antes dessa série de três anos A gente tinha tomado um 3x0 do Fluminense Voltando da Flórida Cup Não sei se vocês lembram O Cristóvão Borges era o treinador Teve até O Caramba O Elton Ney Que tá de novo no elenco O Elton Ney não O Elton Silva Que tá de novo no time do Fluminense Fez um salseiro Deu caneta Foi uma zona Nem parecia o Vasco ali E depois daquele jogo A gente meteu a sequência De três anos pra frente E anterior a esse jogo do 3x0 Eles também estavam três anos Sem ganhar da gente Então será Que a gente ganha hoje aí E o Fluminense fica mais três anos Sem ganhar do Vasco Que normalmente assim A gente ganha três anos Deixa eles ganhar um joguinho Mais três anos Então vamos ver aí Tem essa expectativa Da retomada Da freguesia Espero né Vim aqui com vocês Com um cartazinho escrito assim É o destino Mas vamos ver né Clássico é clássico Brincadeiras à parte Gosta de brincar Gosta de zoar Mas todo respeito ao time do Fluminense Aí pra essa partida Bom galera Vamos falar um pouquinho De mercado da bola Que tem algumas novidades aí Pra vocês Mais cedo Eu comentei a situação Do Anderson Martins Ter ido à justiça A 31ª vara do trabalho Pedindo a juíza ali Pra tirar a causa Que ele tinha na justiça Contra o Vasco E eu dei uma apurada Falei com o Marquinho Do detetive Vasco Já vou colocar o vídeo Que ele fez pra mim Postar aqui no canal Daqui a pouquinho E o Vasco Por enquanto Não tá sabendo ainda Dessa iniciativa Do Anderson Martins E inclusive Eu assisti agora há pouco O vídeo lá Do nosso companheiro Do Ave Mais Do Atenção Vascaíno Do Flávio Dias Ele comentou mesmo Que o Vasco Ainda não tomou ciência Agora já né Porque foi consultado Mas não sabia Dessa iniciativa Do Anderson Martins E me confirmado Aqui em off Não posso revelar O nome da pessoa Que é muito importante Dentro do clube Disse que o Anderson Martins Não passa Pela cabeça da diretoria E eles não veem com bons olhos A vinda do jogador Porque o jogador Já tem uma idade avançada O Vasco tem aí O Ricardo Graça Que hoje é titular O Vasco não traria Um jogador do peso Do Anderson Martins Pra ficar no banco E por outro lado É tirar né Um pouco do espaço Do Miranda e do Ulisses Que vem se apresentando Regularmente bem E buscando passagem Mas eu vou deixar O marquinho do detetive Vasco Dar mais detalhes pra vocês E antes Surgiu também Uma informação De que o Léo Gamalho O Ibrahimovic Do Nordeste Teria sido oferecido Ao Vasco E o Vasco Não sei Ia ver se queria Não queria Quem não lembra Ele tem aquele cabelo incumprido Tá no CRB E o CRB Acaba de eliminar O Cruzeiro Pela Copa do Brasil Ele fez Os três gols do CRB Os dois gols Do Mineirão E o gol também Lá no Rei Pelé Que acabaram eliminando O Cruzeiro E teve uma passagem Aqui no Botafogo Com um jogador Que joga sempre A equipe de CRB Teve no Goiás Ano passado também Mas nunca conseguiu Se destacar Numa equipe grande E o nome dele foi Ventilado no Vasco E eu vou trazer agora Pra vocês O nosso companheiro O Marquinho Do Detetive Vasco Trazendo mais informações Tanto sobre o Anderson Martins Quanto também Sobre a situação do Léo Gamalho Fala pra gente aí Marquinho Fala Dieguinho Fala galera Vascaína Bom, sobre Anderson Martins E Léo Gamalho O que eu pude apurar Foi o seguinte Sobre Anderson Martins Realmente O jogador retirou Uma ação na justiça Contra o Vasco Mas o que eu pude apurar Dentro do Vasco É que não há Nenhuma movimentação No sentido de Contratar o jogador Nesse momento Acontece que Essa retirada Foi pra repactuar A dívida Que o clube tem Com o jogador Sobre Léo Gamalho Eu entrei em contato Com o staff do atleta Hoje de manhã Que negou O tal oferecimento Ao Vasco Dentro do clube também Ninguém Sabe sobre essa situação Ou seja Não houve tal oferecimento Portanto meus amigos A situação é essa Vamos avançar Os próximos passos Grande abraço a todos E fiquem com Deus Valeu Marquinho Muito obrigado Pelas informações aí Quem quiser acompanhar O trabalho do Marquinho Mais de perto Vocês podem acompanhar Ele lá no Detetive Vasco É o Twitter dele Lá no Instagram No Instagram Ó É o Twitter dele E também tem ele Detetive Vasco No Instagram O Marquinho faz um trabalho Espetacular Com muitas informações Com credibilidade Sempre com apuração jornalística De primeira E bom Uma outra informação também O Anderson Martins Tá seguindo o nosso treinador Ramon Menezes Vou colocar pra vocês Na tela aí Essa informação inclusive Foi dada lá no Twitter Pela rapaziada do News Colina E bom Adiantando Caminhando pra nossa reta final Agora desse livro de notícias O Vasco já divulgou A sua relação Dos atletas Que vão enfrentar O Fluminense Eu vou colocar pra vocês Na tela aí E as novidades Ficam por conta Do lateral esquerdo Do Riquelme Que a torcida gosta demais O Igor Antigo Igor Catatau O jogador pediu Pra tirar o Catatau Ali de apelido Só ser chamado de Igor E também o Thiago Reis Que não vinha sendo relacionado E pra esse jogo Encontra-se no banco de reservas Deixa aqui embaixo Nos comentários Se vocês gostaram Da relação Sentiram falta de alguém E dessas três novidades Quem vocês gostariam De ver entrando No segundo tempo Thiago Reis O Igor Catatau Ou Igor Ou no caso O Riquelme Ou se você não quer ver Nenhum dos três Entrando no segundo tempo Então é isso galera Aguardo vocês As seis, seis e dez No nosso novo canal Futebolaço Júnior Pra fazer o pré-jogo Vou tentar trazer Algum convidado E fazer o sorteio Das nossas seis camisas E lembrando Que as nove e meia Mais ou menos ali Pouco depois do Término da partida Eu vou fazer análise Fazer o nosso pós-jogo Aqui no nosso canal principal E depois Lá no Futebolaço Júnior Vou fazer uma análise Individual De cada jogador Como é que cada um Se saiu no clássico Então é isso galera Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixe seu like Se você gostou do vídeo Se não gostou Também pode deixar o dislike O nosso canal aqui É muito democrático E é isso Aguardo vocês Na live das seis Do nosso novo canal E às nove, nove e meia Pra vocês verem A minha análise da partida Um, dois, três Futebolaço Tamo junto família E a qualquer momento Diga em volta Vasco Tamo junto E aí Tchau